JURISTAS ALEGAM QUE A INTIMAÇÃO DE MORAIS A ELON MUSK É ILEGAL NOTÍCIAS DO TERRA BRASIL ELON MUSK É LEGALMENTE NOTIFICADO VIA TWITTER André Massilia, advogado especializado em direito constitucional e liberdade de expressão, argumenta que a intimação feita por Moraes não está conforme o Código Processual Brasileiro. Ele enfatiza que, por ser estrangeiro, Musk deve ser notificado através de uma carta rogatória, um procedimento formal usado em comunicações judiciais e internacionais. A intimação para Musk deveria ser realizada, mesmo estando no exterior, por meio de uma carta rogatória e outros instrumentos processuais apropriados, explicou a sigla. Ele também alerta que, para qualquer suspensão do X, o Twitter, sem a devida notificação, seria considerada inválida e ilegal. Não foi por falta de avisarmos que isto iria acontecer, já está acontecendo há algum tempo e agora vem se tornando cada vez mais real. O Brasil se tornou um país comunista e temos um novo ditador mundial. Se nossos congressistas não tomar uma medida enérgica, estaremos correndo sérios riscos de nossa direita, dos conservadores, desaparecerem no Brasil.